Esse é o Bonacast, o seu podcast de finanças e investimentos, em parceria com o BTG Pactual Digital, a plataforma de investimentos do maior banco de investimentos da América Latina. Abra sua conta! Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Bonacast, trazendo aqui as minhas reflexões que estão associadas ao nosso tema aqui no canal, de investimentos, finanças, mas muito além disso, muito além disso. E hoje, até fora do dia habitual de eu produzir os podcasts aqui, normalmente eu produzo de uma vez, eu vou tendo as ideias, anoto todas para um momento, me concentro e faço tudo de uma vez, mas hoje eu tive algumas motivações externas que me colocaram em algum nível de pensamento aqui que geraram ideias que eu achei muito importantes que fossem produzidas no mesmo momento, tal como as ideias inicialmente surgiram sem maiores reflexões, sem maiores, não reflexões de pensar bem, mas sem maiores filtros, sem que eu pudesse colocar alguns filtros nelas. E basicamente, uma dessas que está aqui nesse podcast agora, só para você se situar, hoje é dia 29 de março, você está provavelmente vendo esse podcast bem depois disso, lógico, mas no contexto atual a gente está... eu acabei de iniciar o grupo de estudos de ações, de o comportamento do investidor, que está disponível todo domingo às 20 horas, e a gente começou a estudar, já passamos, fizemos leituras de duas partes de um livro, do primeiro livro do grupo, então está tudo meio nessa mistura, as reflexões que vão chegando aí, dos aspectos comportamentais que a gente se envolve, aquilo que a gente pensa que é racional, mas que na verdade a gente não toma decisão racional coisíssima nenhuma, é meramente uma ilusão, e muitos desses impactos que vão... dessas coisas que vão sendo... construindo o que a gente pensa ser o nosso raciocínio, mas que na verdade grande parte delas nada mais é do que... do que... do que... são vieses cognitivos que nos levam a tomar determinadas decisões, né? E aí, pensando nisso, a gente começa a refletir sobre uma situação que a gente vivencia de maneira até onipresente hoje, que é a tentativa, não apenas a tentativa, mas o fato, é conseguir, na verdade, isso tudo é efetivamente concreto e alcançado. Se a gente parar para pensar hoje, a gente se encontra, não hoje, nesse tempo, mas talvez nesse século todo, nos últimos 100 anos ou mais, numa situação onde a gente é eternamente bombardeado por alguma técnica de manipulação da mente, né? Então a gente está tentando aprender alguma coisa, tentando se descobrir, tentando tomar decisões, tentando cuidar da família, tentando cuidar das finanças, e a gente é bombardeado o tempo todo por isso. E é em todos os aspectos, né? A gente pode pensar num aspecto mais maldoso, que é aquela manipulação, que muitas vezes tem a ver com jogo de poder, coisas políticas e tal, mas a gente pode pensar também nas manipulações oriundas de todo o trabalho, fruto, por exemplo, das próprias empresas, tentando vender os seus produtos, tentando ficar na nossa mente mais do que outras, né? Coisas que não são necessariamente, a gente poderia até não julgar como imorais, mas que acontecem, né? Ou seja, quando você está exposto, por exemplo, você entra numa rede social e aparece um determinado post patrocinado que você está sendo exposto àquilo, são as pessoas brigando pela sua atenção, as empresas brigando pela sua atenção, no intuito de fazer com que a sua mente lembre delas no momento apropriado para que você faça o consumo daquele produto que ela comercializa. Não tenha dúvida disso, né? Então isso acontece de maneira 100% full time, ou seja, a cada minuto, a cada segundo que você abre um YouTube, que você vê um anúncio, ou mesmo que você não está vendo um anúncio, mas você está vendo um conteúdo, o normal é que tem alguém ali brigando pela atenção, tentando disputar espaço, tentando fazer com que você assista a um determinado conteúdo, ou que você veja um determinado post, pensando não apenas no conteúdo por si só, mas pensando em como esse conteúdo pode chegar até você, como que ele pode despertar em você algum tipo de hipnose, digamos assim, que te faça ficar viciado naquele conteúdo. Você tem todo o aspecto das mídias sociais aí, que estão sempre colocando mais e mais conteúdos daqueles tipos que você normalmente clica, para que você fique cada vez mais tempo consumindo dentro das suas plataformas. E aí a grande questão não são nem essas técnicas, mas porque, na verdade, está todo mundo brigando pela própria sobrevivência, mas o quanto a gente é impactado o tempo todo. E não só em aspectos também políticos ou empresariais de marketing, mas até mesmo em outros aspectos, como aspectos, às vezes, de religiões também, que também competem pela atenção, são das mais variadas situações. Então é o tempo todo a gente bombardeado com esse tipo de manipulação e talvez essas técnicas sejam a coisa que são mais empregadas hoje, neurolinguística, uma série de coisas, de maneira a, de certa forma, tentar influenciar de maneira consciente ou inconsciente a nossa tomada de decisão. Então, diante de um cenário desse, se torna muito necessário que a gente tenha uma certa atenção para que a nossa tomada de decisão possa ser a mais autêntica possível. Hoje eu diria para você que a nossa briga deveria ser essa. Como que eu tomo uma decisão de maneira autêntica? Como que eu consigo pensar por mim mesmo para uma tomada de decisão e não simplesmente estar tomando alguma decisão inconscientemente, que eu penso que é consciente, que eu penso que é racional, mas eu estou exposto a uma série de tentativas de manipulação que me levam para o lado A, para o lado B, ou para tomar determinadas decisões. Então, quando a gente pensa nisso, eu entendo que é muito difícil realmente a gente evitar. não é possível, não tem como evitar, mas talvez a gente possa controlar um pouco. Então, talvez a gente se ausentar de uma exposição excessiva a esse tipo de situação é um dos caminhos, e eu acho que é um dos caminhos que, na verdade, representa não apenas uma melhoria, mas em alguma instância representa até a possibilidade da gente se manter com algum nível de sanidade, porque senão daqui a pouco a gente está todo mundo totalmente agindo como robôs, que são totalmente teleguiados, com a ilusão de que aquilo que a gente escolhe, realmente a gente está escolhendo, quando na verdade a gente não passa de uma carcaça tomando decisões e fazendo coisas que a gente não faz ideia de porquê nem para quê. Então, eu acho que nesse podcast eu queria chamar a atenção para esse aspecto, porque os conteúdos, não apenas conteúdos, quando eu falo conteúdos, não apenas os conteúdos de pessoas que fazem conteúdos de investimentos, finanças e de outros temas, mas de uma forma geral, todos eles têm uma preocupação de ser colocado dentro de gatilhos, gatilhos que despertam interesse, dentro de técnicas, de técnicas de marketing, seja digital ou não, que qualquer pessoa que tenha lido minimamente qualquer desses livros aí que falam sobre marketing digital já sabe do que a gente está falando, de gatilhos, de gatilhos mentais, de coisas que levam a gente a tomar decisão e que são totalmente planejadas na hora de colocar esses conteúdos no ar. Então, a questão aqui é o quanto que a gente deveria ter de tentar viver ou diminuir a incidência de todas essas situações que a gente sabe flagrantemente que nós estamos expostos em uma tentativa de construção de uma narrativa marqueteira para nos influenciar, para efetivamente uma manipulação da nossa mente. Então, por exemplo, esse conteúdo que eu estou fazendo para você também, até que ponto você pode achar que isso aqui é uma manipulação da mente? É, pode ser. De repente é. De repente o Bono está querendo manipular a minha mente também com essas palavras que ele está colocando hoje. É verdade. Eu acho que o grande ponto aí é você ter uma visão crítica sobre tudo, inclusive sobre os meus conteúdos, porque como é que você vai distinguir uma coisa de outra? Não tem como. Então, tendo o ceticismo em todos eles, você vai poder chegar a conclusões mais, acredito eu, menos poluídas, menos manipuladas. Então, eu acho que o grande insight desse nosso podcast de hoje vem justamente dessa necessidade de fugir desses impactos e dessas tentativas de manipulação que são feitas 100% do tempo a cada coisa que a gente é exposto, seja por meio do nosso celular, por meio de comerciais de televisão, por meio de tudo, campanhas, tudo que a gente vê, relações, tudo sempre com algum propósito de moldar a nossa mentalidade para algo que nos coloque numa categoria de grupo que aquele grupo consegue ser trabalhado de uma maneira homogênea e responda a determinados estímulos que receba da maneira programada. Então, eu acho que o insight que fica é isso e o nosso desafio à pergunta interior que a gente tem que responder é como que eu me livro disso ou como que eu minimizo esses efeitos, essas situações para que a minha tomada de decisão seja realmente um pouco mais próxima daquilo que eu sou e que nem eu mesmo sei o que eu sou, que nós não sabemos, estamos imersos dentro de um mar de ilusão achando que a gente é a gente quando na verdade a gente só é uma projeção daquilo que a gente é, a gente é uma ideia daquilo que a gente é, a gente não tem a noção verdadeira, a gente não desce a essa profundidade de reflexão interior para poder ter o autoconhecimento necessário para distinguir o que somos nós de fato e nossas decisões e aquilo que vem nos impulsos externos e toda nessa questão das manipulações. Então, a pergunta que fica é como que eu diminuo isso? Bom, da minha parte do lado de cá eu realmente tento tento diminuir muito a carga de conteúdos de conteúdos que sejam de internet de mídias sociais eu realmente faço isso o que eu tento colocar são coisas diferentes coisas tais como um perfil que mostra um monte de onda de surf que mostra coisas da vida animal coisas assim que mesmo assim eu não vou estar livre de qualquer manipulação não mas ali é fora do meu raio de ação ali principal então eu imagino que esse tipo de coisa oxigene mais e me permita menos vieses nas decisões dos outros assuntos que não estão cobertos ali eu não sei se você tem alguma fórmula não sei se você já pensou sobre isso mas talvez seria legal você colocar aí nos comentários principalmente se você estiver vendo ouvindo o podcast no youtube quais são as maneiras que você tenta faz executa para tentar se proteger desse tipo de situação e se efetivamente você você concorda com isso você fala não eu não enxergo dessa maneira eu acho que não é nada disso ou acho que é mesmo que temos que ter cuidado enfim coloque suas impressões sobre isso então o insight desse é o insight de hoje é justamente esse como que a gente consegue desenvolver ou se desligar do excesso de técnicas de manipulação de mente que ocorrem 100% do tempo em todas as interações que a gente tem com 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 mídias sociais com sites com televisão e tudo isso para que a gente possa efetivamente encontrar na gente mesmo o processo de tomada de decisão de uma maneira um pouco mais limpa então essa é a reflexão de hoje aí pense sobre isso veja se faz sentido e a gente se encontra no próximo podcast um abraço valeu esse podcast é um oferecimento do BTG Pactual Digital a plataforma de investimento do maior banco de investimento da América Latina acesse bonarecomenda.com e abra agora sua conta e aí e aí e aí